E bom dia, boa tarde, boa noite galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de microeconomia. Esse vídeo não vai ter gracinha na apresentação, não vai ter piadinha nessa parte inicial nem nada. Porque esse vídeo é um vídeo, assim, pra mim é um pouco especial, porque a gente vai tratar de um assunto super interessante na economia e relativamente moderno, que é a teoria dos jogos, a aplicação da teoria dos jogos na teoria microeconômica. Inicialmente a gente vai começar com uma visão geral da teoria dos jogos e no próximo capítulo, que é o Ligopólio, a gente vai aplicar isso daí. E eu quero fazer uma dedicatória especial desse vídeo a um professor meu, que assim, cara, foi um privilégio ter sido aluno desse cara, eu não sei se eu vou continuar sendo aluno dele nos semestres que vem, eu realmente espero que sim. Porque eu tenho um apreço muito grande a esse professor, a gente até criou uma amizade, assim, durante as aulas, nesse tempo de pandemia. E, assim, é uma honra ter sido aluno dele, que é o Salvatore Benito Virgilito, meu professor de microeconomia e de estatística econômica. Inclusive, se vocês procurarem, na Amazon tem livro dele de estatística aplicada e estatística aplicada ao marketing, tá? O cara, assim, é sensacional, ele é fora de série, ele é simplesmente o revisor do Gujarati na edição brasileira do livro dele de econometria. E, inclusive, ele já recebeu até agradecimento por ter corrigido alguns erros de cálculo cometido pelo Gujarati na hora de montar o modelo dele. Assim, esse cara é fora de série. Se eles olharem o currículo dele, assim, o cara é fera, 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 fera. Ele é sensacional. Então, eu quero dedicar essa aula aqui a ele. Se ele acabar vendo esse curso que eu tô fazendo, provavelmente, às vezes, a gente pode ter até algumas discordâncias pequenas aí em relação à atuação do Estado. Mas, assim, eu tenho um apreço inenarrável por esse professor, assim, sensacional. Então, essa aula vai ser dedicada a ele porque tem uma brincadeira que a gente fazia. Eu cheguei a contar pra ele que eu tinha feito o curso de MIT, que, inclusive, eu tô fazendo a versão atualizada dele pra ajudar com esse curso de microeconomia. Desculpa a firula, tá, gás? Daqui a pouco a gente já vai começar a aula. Mas eu acho importante eu passar essas coisas aqui e depois eu posso até colocar o tempo que a aula realmente começa pra vocês aí na descrição. Mas, basicamente, ele falava assim, ah, Pedro, o que eu vou te ensinar agora, você não vai aprender no curso de MIT. E, muitas vezes, ele tava certo. Realmente, eram coisas que o MIT não ensinava. Porque ele é um professor foda. Ele é um professor que mostra todo o processo matemático até a gente chegar no resultado. Ele realmente explica as coisas, sabe? Ele não dá as coisas como dada e aí, às vezes, você meio que tá lendo o livro e aí você não entende como o autor chegou naquele resultado. Ele se presta a explicar tudo pros alunos, passar todo o processo que ele teve até chegar em determinado resultado. Eu acho isso extremamente importante. E eu tento seguir isso. Às vezes eu não consigo, mas, pelo menos, eu tô recebendo aí um feedback positivo de quem tá assistindo esse curso de microeconomia. Então, em homenagem a ele, eu vou passar pra vocês um negócio que vocês, né, como eu falei inicialmente, esse curso era pra trazer pra língua portuguesa de uma maneira mais acessível pra quem não fala inglês, o curso de microeconomia gratuita do MIT. Só que eu tô transcendendo isso e, como diria o meu professor, o que vocês vão aprender agora, pelo menos no nível de detalhamento, vocês não vão aprender no curso do MIT. Então, dito isso, vamos começar essa aula muito especial sobre teoria dos jogos. Tá vendo? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma introdução, né, com um filme, Uma Mente Brilhante. Se vocês não assistiram esse filme, ainda assistam, que é um filme baseado no livro, né, da história do matemático John Nash, que ganhou um prêmio Nobel em economia sem sequer ser economista. Pra você ter uma noção de como o cara é brabo, né, é o que ele tá falando. Eu sempre acreditei em números, nas equações e em lógicas que levam à razão. Mas depois de uma vida inteira persegui-los, pergunto, o que é verdadeiramente lógico? Quem decide o que é racional? John Nash, matemático Nobel em economia. Isso aqui casa bem com o que eu tô falando desde o começo do curso, né. Quando a gente fala de racionalidade em economia, na parte da teoria neoclássica, que é a teoria academicamente aceita, teoria ortodoxa, fala muito de uma maximização matemática da satisfação, que é uma função cardinal, né. Inicialmente eles falam que é uma função ordinal das preferências do consumidor, mas depois eles falam de uma maximização matemática, que você tira a derivada da função utilidade, coisa do tipo. Tipo, né, que você... as decisões racionais são as decisões otimizadas matematicamente e tudo mais. E não é bem assim que a ação humana funciona, né, na vida real, né. O que é racional não é definido da mesma maneira de você ter uma perfeita informação, de você ter uma ação otimizada, né. Mas o que é definido como racionalmente, pelo menos pra nós austríacos, é a ação propositada, mesmo que ela leve ao erro, né. Porque a gente tem uma economia... os fenômenos sociais, principalmente os fenômenos econômicos, eles são complexos, né. Não tem como você ter a perfeita informação pra tomar a melhor ação possível, tá certo. Não funciona como nascentes naturais. E eu acho que essa frase do John Nash ilustra muito bem essa limitação. Que é um cara que a gente vai estudar agora, né. É óbvio, né, o que a gente vai estudar vai ser um modelo matemático. Mas eu acho que essa frase dele se encasa perfeitamente com o que a gente tem falado até agora. Numa postura crítica, né, um modelo neoclássico. Então, realmente, o que é definido como racional. Então, vamos lá. O que é teoria dos jogos, né. Teoria dos jogos, isso daqui eu peguei do Varen. Aliás, muito do que tá escrito aqui foi uma ressignificação do Varen, tá. Mas, enfim. Teoria dos jogos lida com análise geral de interação estratégica. Ou seja, como os seres humanos interagem entre si de maneira estratégica, pensando em quais serão as ações dos outros, né. Pode ser utilizada para estudar os jogos de salão, ou qualquer jogo competitivo, como xadrez, pôquer. Qualquer jogo que você tem uma estratégia para ganhar do seu oponente, que você tem que ler o comportamento dele, coisas do tipo. Negociações políticas e comportamento econômico. Em especial, o oligopolista que veremos nas aulas seguintes, né. Isso daqui, o parênteses é o que coloquei, né. E comportamento econômico também até certo ponto, porque a teoria dos jogos vai ficar muito numa estratégia de uma empresa em relação à outra, mas na vida real, as empresas não vão ter as funções de custo dos seus concorrentes. A informação é assimétrica e dispersa, como eu já falei nas aulas anteriores, né. E elas vão estar muito mais preocupadas em satisfazer as necessidades dos consumidores da melhor maneira possível. Mas no modelo neoclássico existe uma aplicação muito interessante da teoria dos jogos, e por isso que a gente vai estudar elas antes de ver oligopolios. A interação estratégica pode envolver muitos jogadores e estratégias, mas tanto nessa primeira aula quanto sobre oligopolios, iremos simplificar representando o jogo de duas pessoas. E no caso do oligopolio, a gente vai analisar um mercado duopolista, né. Um duopólio. Essa simplificação nos permite a termos nossa atenção no número limitado de estratégias, que vão ser duas estratégias, e no caso da matriz de ganho que a gente vai ver, então vai ser uma matriz 2x2, e representá-las em uma matriz de ganho. Inicialmente, depois vocês vão ver que a gente vai dar uma complicada mais tarde. Em uma matriz, cada elemento do quadro resultado, cada elemento ou quadro resultado na matriz de ganhos é representado pela anotação A e J. Isso daqui é álgebra matricial de ensino médio, é bem tranquilo, tá. O Izinho vai representar a linha e o J a coluna, né. O número de linhas e colunas vai ser definido pela ordem da matriz. Isso daqui é só uma revisão conceitual, tá, de álgebra matricial básica, né, de ensino médio. Por exemplo, uma matriz de ordem 2, quando você só dá a ordem, sim, dá, por exemplo, aqui ó, 3x2, que vai ser 3 linhas ou 2 colunas. Quando você só fala ordem 2, isso vai servir tanto pra linha quanto pra coluna, né. Ordem 2, 2 linhas, 2 colunas. Aí, por exemplo, né, uma 3x2 é 3 linhas e 2 colunas. É assim que você define a ordem de uma matriz. Mas isso é só uma revisão geral, pra caso a gente tenha que fazer referência ao vocabulário técnico, né, de álgebra matricial. Mas isso daqui é bem simples. Tá, e no caso da matriz de ganho, ela vai ser uma matriz de ordem 2. Tá, porque a gente vai se ater à estratégia simples. A matriz de ganho de um jogo. Aqui vocês estão vendo, né, que a gente tem uma matriz simples, né, duas colunas e duas linhas, né, uma matriz de ordem 2. Suponhamos que duas pessoas estão jogando um jogo simples. A pessoa A escreverá uma dessas duas palavras em um pedaço de papel, alto ou baixo. Então a pessoa A, o jogador A, ele vai escrever alto ou baixo. Ao mesmo tempo, a pessoa B vai escrever esquerda ou direita em outro pedaço de papel, tá certo? Então, as estratégias do jogador A vai se escrever alto ou baixo. Essas são as duas estratégias que ele pode adotar. E o jogador B pode escrever esquerda ou direita. Essas são as duas estratégias que o jogador B pode escrever. Tá bom? Então vocês estão vendo aqui, ó, isso daqui é a matriz de ganho que vai ser o resultado da combinação de cada uma das estratégias entre o jogador A e o jogador B. Se você escrever alto, você vai estar no canto superior. Se você escrever esquerda, você vai estar na parte esquerda. Se você escrever direita, você vai estar na parte direita. Se você escrever baixo, você vai estar no canto inferior. Então, canto superior esquerdo, o jogador A joga alto, o jogador B joga esquerda. Canto inferior direito, o jogador A joga baixo, o jogador B joga direita. Até intuitivo. Então, no caso desse jogo simples, pra gente primeiro aprender a se posicionar, né? Em que lugar da matriz de ganhos a gente tá. Então, depois disso, os papéis serão examinados e cada um dos jogadores receberá o ganho da tabela a seguir, sendo alto ou baixo. A ordenada, ou seja, a parte das linhas, né? Y da matriz, esquerda, direita, abscissa, X, que vai ser a posição aqui de cada coluna. É só você pensar que nem num plano cartesiano, tá? O alto ou baixo, que vai ser o das linhas, vai ser em que ponto ele tá, né? No eixo das ordenadas. E nas colunas, o eixo das abscissas. Que ponto ele vai estar horizontalmente. Se A escreve alto e B esquerda, então examinamos o quadro superior esquerdo, como eu já falei anteriormente, né? Alto, esquerdo. Alto, superior, esquerda, esquerdo. Da matriz A, canto superior esquerdo da matriz. Aí vai ser o A11, né? Que é o elemento, esse quadradinho aqui. Então a gente vai ter um ganho. Para o A, ele vai ter um ganho de 1. E para o B, um ganho de 2. Tá certo? Nessa matriz, o ganho de A é entrada em negrito à esquerda. Que é essa daqui, ó. Entrada em negrito é a mais forte. Então, circulada em vermelho, 1. Já o ganho para B, entrada à direita. Circulada em azul claro, 2. Tá certo? De modo análogo, se A escrever baixo e B escrever direita, a gente vai estar no canto inferior direito. Analisa-se o quadro inferior A22, certo? Em segunda linha e segunda coluna. Em que A recebe um ganho de 1, enquanto B recebe 0. Tá certo? A pessoa A possui duas estratégias, como falei antes. Alto ou baixo. Que poderiam representar escolhas econômicas, como preço alto ou preço baixo, ou aumentar ou diminuir o preço. A matriz de ganho representa o resultado da combinação da estratégia dos dois participantes. Por exemplo, vamos falar de alto e esquerda. Seria se o A jogasse alto e o B jogasse esquerda. O A ia ganhar 1 e o B ia ganhar 2. Beleza? Simples. O resultado do jogo depende se há ou não cooperação entre os participantes. Supondo que não haja cooperação e que cada participante não saiba a estratégia do outro, a pessoa A se sairá melhor caso escolha abaixo, pois receberá ganhos de 2 ou 1. Tá certo? Então, se o A escolher baixo, ela pode receber esses dois ganhos aqui. 2 ou 1. 2 aqui, 1 aqui. Peraí, eu falei merda. Calma aí. A pessoa será melhor caso escolha abaixo. Se ela escolher baixo, vai receber 1 ou 0, na verdade. Ah, não. Perdão, perdão. Aqui eu circulei errado. Eu circulei os ganhos do B. É 2 ou 1. Aqui é o A. 2 ou 1. Então, ela vai ganhar ganhos maiores que ela se ganha. Se ela escolhesse alto, porque se ela escolhesse alto, ela ia ganhar 1 ou 0. Circulei o lado errado. Agora eu entendi porque rolou essa confusão na minha cabeça. Em comparação com 1 ou 0. Eu circulei justamente os ganhos do B. Mas, enfim. Finge que tá aqui. Os ganhos de A vão ser 2 ou 1 em relação a, respectivamente, 1 ou 0. Porque se ela escolhesse alto, ela ia ganhar 1 no lugar de 2 e 0 no lugar de 1. Então, a estratégia dominante do A vai ser jogar baixo. Independente do que o B faça, a melhor estratégia que ela sempre vai ganhar mais é se ela jogar baixo. Tá. O resultado do jogo depende de se A não é uma cooperação. Será melhor se escolher baixo, para se receber a 2 ou 1. Que são sempre maiores que os ganhos da escolha alta que eu proporcionei a 1 ou 0. Depois eu vou corrigir isso daqui. Baixo será, portanto, a estratégia dominante de A. Ótimo de Pareto. O ótimo de Pareto foi uma situação descrita pelo economista italiano Vilfredo Pareto. Que ele formulou esse equilíbrio do ótimo de Pareto, eficiência de Pareto. Que é um equilíbrio para o qual qualquer mudança na estratégia de cada um dos jogadores iria necessariamente piorar a situação de algum dos outros. Tá certo? Então, seria o ponto ótimo que todo mundo estaria fazendo o melhor possível sem prejudicar o outro. Tá certo? Ó, parabéns... A gente vai ver aqui embaixo como isso funciona na prática. Parabéns contra a partida, é melhor escolher a esquerda. Porque ele proporciona um ganho de 2 ou 1, que seria superior a 1 ou 0. É, agora eu circulei certo, né? Esses daqui são os ganhos de B, né? Então, aqui ó, 2 ou 1 em relação a 1 ou 0. Então, a estratégia dominante do B é esquerda. Então, se o A é baixo e o do B é esquerda, então, a gente vai ter um equilíbrio de estratégia dominante que vai chegar em 2 ou 1. Tá certo? Portanto, concluímos que a estratégia dominante para A é jogar abaixo e para B esquerda, como eu acabei de falar, resultando no quadro inferior, 2 ou 1, né? Segunda linha, primeira coluna. De resultado, 2 para A e 1 para B. Então, esse seria o equilíbrio de estratégia dominante. 2 para A e 1 para B. Essa estratégia é chamada de dominante, pois implica na melhor escolha independente do que outro faça. Esse equilíbrio, além de ser um equilíbrio de estratégia dominante, também está no ótimo de parede, em que é impossível melhorar a situação de qualquer participante sem piorar a situação individual de outro participante, tá certo? Porque se melhorar para um, vai piorar para outro. Se melhorar para B, vai piorar para A, que A vai ficar com 1 aqui. E aqui o B vai continuar na mesma situação. E para A, piora, que ele vai para 0. Aqui os dois estão em pior situação, então não tem como você melhorar a situação de nenhum deles sem piorar do outro. Então a gente está num ótimo de parede e num equilíbrio de estratégia dominante. Que é esse daqui. Esquerda, baixo. Agora o equilíbrio de Nash. O John Nash que a gente falou aqui no começo do vídeo, né? Matemático, Nobel, economia, formulador do equilíbrio de Nash. O ótimo de parede acontece com pouca frequência. Um exemplo mais realista é o jogo representado à direita, que é um jogo que tem equilíbrio de Nash, em que não há uma estratégia dominante. E a estratégia de cada participante depende da estratégia adotada pelo outro, né? Porque aqui a gente está num jogo entre duas pessoas. Nesse jogo, se B escolher esquerda, os ganhos de A são 2 ou 0. Aqui, ó, 2 ou 0. Caso B escolher direita, os ganhos de A são 0 ou 1. 0 ou 1, ah tá, 2 ou 0, 0 ou 1. Perdão, confundi aqui na matriz. 2 ou 0, 0 ou 1, tá certo? Isso significa que quando o B escolher esquerda, aqui, A desejaria escolher alto, porque caso contrário, ele ia ter um ganho de 0. E o B também ia se ferrar. Caso B escolha direita, A vai querer escolher baixo, porque, né, ia ganhar um ganho de 0 se escolhesse alto. Então vai ter que escolher baixo para oferecer um ganho de 1. Portanto, a escolha de A depende de sua expectativa sobre a escolha de B. Caso B escolhesse esquerda, A teria que escolher alto. Caso B escolhesse direita, A escolheria baixo. Portanto, ao invés de exigirmos que a escolha de A seja ótima para todas as escolhas de B, ou seja, é uma estratégia dominante, independente da escolha de B, podemos exigir que ela seja ótima apenas para escolher ótimas de B. Então, A supondo as escolhas ótimas de B, ele iria escolher a reação perfeita para as escolhas de B. Temos no equilíbrio de Nash, quando a escolha de A for ótima, dada a escolha de B, e a escolha de B é a mesma coisa. Supondo que a escolha de A seja ótima, o B vai tomar a mesma escolha. Então elas são interdependentes. Ambas as escolhas são feitas com base na expectativa de cada participante a respeito da escolha alheia. Neste jogo, o equilíbrio de Nash se encontra no quadrado superior esquerdo, ou seja, alto esquerdo. A1. Pois, se A escolher alto, é melhor que B escolha esquerda, uma vez que o resultado vai ser 1 para o B, que é maior que se ele escolhesse direita, que ia ser 0. Ao mesmo tempo, se o B vai escolher esquerda, ou A supondo que a escolha ótima do B seja esquerda, certo? Por conta dos critérios que a gente viu agora, é melhor que o A escolha alto, porque aí a gente vai ter um ganho de 2 ao invés de um ganho de 0. Tá certo? Então a gente tem o equilíbrio de Nash no canto superior esquerdo. Exceções ao equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash tem lógica, porém, se enfrentarmos algumas, podemos enfrentar algumas complicações na aplicação do equilíbrio de Nash. Um exemplo disso é a existência de mais de um equilíbrio de Nash, como a gente pode ver no resultado baixo-direita, que é esse resultado aqui, que é simétrico, é esse resultado aqui em cima. Isso que a gente está supondo que os dois tomem a decisão ao mesmo tempo. Isso é evidente, observando o mesmo argumento, se aplica esse segundo resultado ou pela simetria da estrutura do jogo, entendo a ordem das escolhas da estratégia. A gente pode aplicar o mesmo critério aqui para escolher esse resultado abaixo. Tanto que a gente vê, tanto que o resultado superior direito e o resultado inferior esquerdo, eles também são simétricos. Então, a gente tem dois equilíbrios de Nash. A gente tem aqui em cima e aqui embaixo. Simetria do jogo, imetria da ordem das escolhas, teríamos equilíbrio de Nash no quadrado inferior direito. Já em jogos como o da tabela A, que a gente vai ver a seguir, esse equilíbrio pode nem sequer existir. Um jogo sem equilíbrio de Nash, em estratégias puras. Nesse caso, não é um equilíbrio de Nash em absoluto. Se o jogador A jogar alto, o jogador B jogará à esquerda. Agora, se o jogador B jogar à esquerda, o A vai jogar baixo. Então, a gente tem aqui, se o A jogar alto, o B vai jogar à esquerda, porque ele vai impedir uma perda de 1. Certo? Agora, se o A tiver uma expectativa de que o B vai jogar à esquerda, o A vai ganhar um ganho maior jogando baixo. Então, a gente tem um paradoxo. Porque se o A jogar baixo, ele vai oferir um ganho de 1, ao invés de ter um ganho de 0. Certo? Então, você vê que não tem um equilíbrio de Nash aqui, por conta desse paradoxo. Ampliando nossas definições de estratégias, seremos capazes de encontrar um novo equilíbrio de Nash para esse jogo. Até o momento, definimos uma forma de estratégia escolhida definitivamente, denominada estratégia pura. Ou seja, uma estratégia que vai se manter ao longo de todo o jogo. Ele foi lá, escolheu essa estratégia, essa estratégia vai até o final. Ele não muda essa estratégia. Essa estratégia é pura. Uma forma de pensar é randomizar a estratégia de acordo com as probabilidades atribuídas a cada jogada possível. Supondo que A pode jogar alto 50% das vezes e baixo nas outras 50%, enquanto B também distribui... A gente vai supor, no caso aqui, supondo que A pode jogar alto 50% das vezes e baixo nas outras 50%, o B também vai distribuir as estratégias em 50%, em cada tipo de estratégia, esquerda e direita. 50% de esquerda, 50% de direita. Esse tipo de estratégia é chamado de estratégia mista. Se A e B seguirem essas estratégias, terão a probabilidade de 25% em acabar em cada célula da matriz de ganho. Por quê? É 50% de chance do A jogar tanto alto quanto baixo. E aí, dentro dessas 50% de chance de cada um, vai ter 50% de chance do B de jogar em cada uma das outras duas. Então, você vai ter 1 quarto de chance de acabar em cada uma das células das matrizes. E como que você acha a probabilidade dele acabar? Em cada uma das células, você vê isso multiplicando a probabilidade do A terminar em determinada célula e do B terminar em determinada outra. Então, você vai usar as coordenadas. Por exemplo, finge que o B tem 30% de chance de jogar esquerda, e o A ainda está distribuído 50%, 50%, então a chance dele acabar no canto superior esquerdo é de 50 vezes 30%. E quando você multiplica a porcentagem, como no caso de probabilidade, você está multiplicando o decimal. Então, seria 0,5 vezes 0,3. E aí, depois você multiplica por 100, você tem a porcentagem nova. Então, 13, 5, 15, você teria uma chance de 15%, de terminar no canto superior esquerdo. No caso daqui de 50% vezes 50%, você tem 0,5 vezes 0,5, que dá 0,25, que é 1 quarto. Então, você tem aqui 25% de chance de acabar em cada uma dessas células, porque está distribuído igualmente. Metade, 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 metade. Então, está distribuído igualmente também dentro dos elementos dos ganhos, dos quadrados dos ganhos, da matriz de ganhos. Equilíbrio de Nash em estratégias mistas. O equilíbrio de Nash nesse tipo de estratégia é um equilíbrio em que cada jogador escolhe uma frequência ótima para cada estratégia, dada as frequências dos outros jogadores. Então, a gente já está pensando num jogo que está sendo repetido indefinidamente. Nos tipos de jogos que estamos analisando, há sempre equilíbrio de Nash em estratégias mistas, assim como nos demais jogos. Um exemplo, ou seja, em todo jogo, quando você tiver uma estratégia mista, você vai ter um equilíbrio de Nash. Isso daqui está no livro do Varma. Um exemplo de estratégia mista é o jogo de pedra, papel e tesoura, do japonês Joaquim. Consiste em escolher aleatório dos três resultados, pedra, papel e tesoura, de forma que tesoura ganha do papel, papel ganha da pedra e pedra ganha da tesoura. Então, você tem um círculo, porque a tesoura corta papel, papel engrulha a pedra, pedra amassa a tesoura. Então, o resultado é completamente aleatório. Nem mesmo nesse tipo de jogo a escolha é perfeitamente aleatória, porque ninguém vai perfeitamente jogar qualquer um. As pessoas fazem uma escolha baseada no... Lembro que numa arma secreta que o cara pensa que vai ser a melhor escolha num jogo de pedra, papel e tesoura. Por exemplo, isso daqui foi um exemplo do livro. O papel reflete um perfil refinado e passivo. Já seria um perfil de jornalista. Já um perfil de economista escolheria uma tesoura, porque ele disseca até as últimas entranhas das relações sociais. É uma viagem sem tamanho. Mas é um jeito de você perceber, pelo menos com um exemplo, que a escolha não é perfeitamente aleatória e as pessoas sempre vão ter uma preferência por uma das três escolhas. E quando você sabe disso, você conhece a pessoa e sabe da preferência padrão que ela tem por uma dessas três opções, você já consegue ler o comportamento dele e prever e se você tem uma vantagem em cima do seu oponente nesse tipo de jogo, mesmo que seja um jogo que, pelo menos superficialmente, a aparência é totalmente aleatória. Então, caso o jogador conheça seu oponente de forma que até certo ponto possa prever o tipo de jogada do adversário, ele vai estar em vantagem. Que foi o que eu falei agora. O dilema dos prisioneiros. Isso daqui é um clássico. Um exemplo clássico abordado em teoria dos jogos é o dilema dos prisioneiros. Outro, por exemplo, é a tragédia dos comuns, que eu vou utilizar mais tarde em complementaridade com o livro do Hoppe, o Teoria do Socialismo e do Capitalismo, para refutar a falácia dos bens públicos. Mas, enfim, um exemplo clássico das teorias dos jogos, um tipo clássico de jogo, é o dilema dos prisioneiros. Nesse exemplo, vemos que o equilíbrio de Nash não leva ao ótimo de parede. necessariamente. O jogo consiste em uma situação que os dois comparsas de um crime são interrogados separadamente. Cada um teria a opção de confessar o crime e delatar o comparsa ou de negar a sua participação. E aqui, é mais fácil da gente entender intuitivamente, é que aqui está como confessa-nega no livro do Varen. Mas, basicamente, seria delata ou se mantém calado. Delata ou se mantém calado. Delata o seu comparsa. Ou se mantém calado. Caso apenas um deles confessar, ou seja, um confessa, outro nega, esses dois aqui, um vai ser isento, no caso, o cara que vai delatar o amigo vai ser isento da pena. E o que ficar quieto, o que negar, não vai ter uma, cumprir uma pena de seis anos. Isso daqui está com um sinal negativo para mostrar que o cara vai ter uma, vai sofrer um resultado que ele não deseja, um resultado negativo. Então, vai ser seis anos de cadeia, três anos de cadeia, um ano de cadeia. Por isso que está tudo negativo. Então, no caso que só um confessar, o que confessar vai ser impune, não vai ser preso, e o que negar vai ser preso durante seis anos. Está certo? Então, caso apenas cada um deles confessasse, um seria liberto e o outro seria condenado a seis anos de prisão. Se ninguém falar nada, só vai cumprir um ano de pena. Então, vai minimizar a perda média entre os dois. E aqui, se ambos confessarem, os dois vão cumprir três anos de pena que vai ser pior que se ambos negarem. Está certo? Então, sempre alguém vai se ferrar mais ou eles vão se ferrar mais se ambos confessarem do que se ambos negarem. Só que, o que acontece? A expectativa que um tem em relação ao que o outro vai fazer vai induzir os dois a ambos confessarem. Por quê? Se ele pensar assim, ah, se eu negar e o outro confessar, eu estou lascado. Por quê? Porque eu vou pegar seis anos de prisão. Está certo? Ao mesmo tempo que se o outro negar e eu confessar, eu ferro ele e eu saio impune. Então, eu fico com zero anos de cadeia. O mesmo serve para o outro. Está certo? Então, eu vou confessar independente do que o outro faça porque, de qualquer forma, eu vou sair melhor. E aí, o outro vai pensar da mesma forma e ambos vão confessar. E se ambos confessarem, eles vão pegar três anos de cadeia. Cada um é menor que os seis, mas também não é o ótimo que eles atingiriam se ambos negassem. Eles teriam só um ano de prisão. Claro, considerando que um não confia no outro e um não sabe o que o outro está fazendo. Aí, aqui, basicamente, transcreve o que eu falei. Se ambos negassem, seriam ambos condenados a um ano de prisão. que esse daqui. Se ambos confessassem, seriam condenados a três anos. A tabela ao lado expressa os anos de sentença em números negativos, representando o prejuízo em anos de cada prisioneiro. Na posição do prisioneiro, o A supondo que B negue o crime. Aqui, basicamente, transcreveu o que eu já falei. O A estaria melhor na situação confessando o crime, pois seria isentado da pena em vez de pegar um ano. Se B confessar o crime, reduziria a sentença de seis para três anos confessando o crime. Está certo? Portanto, a estratégia dominante de A seria a confissão do crime. O mesmo ocorre para B em equilíbrio de Nash de confissão. Ou seja, ambos vão confessar. Pois, em cada ótimo do outro jogador, a reação ótima é confessar, assim como o equilíbrio da estratégia dominante. porém, do ponto de vista da eficiência de Pareto, o melhor equilíbrio seria alcançado se ambos negassem o crime, reduzindo a pena de ambos para um ano. Isso ocorre por falta de confiança e comunicação entre ambos. Então, não sabendo o que o outro vai fazer, a estratégia dominante seria confessar e aí você chegaria em um equilíbrio de Nash que seria ineficiente do ponto de vista do ótimo de Pareto. E aqui, eu coloquei na equilíbrio de estratégia dominante aquilo que a gente já falou antes. Equilíbrio que a estratégia é adotada por cada jogador e a melhor independente da escolha do oponente que seria a estratégia dominante. Caramba. Ah, tá. No caso, ambos iam confessar e aí o melhor é esse daqui mas a gente atingiu esse equilíbrio de Nash aqui que não é eficiente. Jogos repetidos. Até agora vimos apenas jogos que foram jogados apenas uma vez. No entanto, a situação muda quando o jogo é repetido seguidamente pelos mesmos participantes. Tá certo? E nesse caso, há novas possibilidades de estratégias abertas a cada jogador tanto de cooperar quanto de mudar a estratégia com base nas expectativas de que o adversário fará agora que as coisas vão começar a ficar um pouco mais interessantes. A viabilidade da estratégia depende do jogo ser repetido em um número fixo ou indefinido de vezes. Então, por isso que a gente estava falando de estratégia definida ou estratégia mista. A estratégia mista seria baseada numa probabilidade então o resultado seria probabilístico. E no caso de uma estratégia fixa em ambos os casos você ia ter uma jogada e o jogo acabou. Tá certo? E nesse caso de jogos repetidos a informação dos jogos anteriores vai mudar as expectativas em relação aos jogos futuros. Tá certo? A viabilidade da estratégia depende do jogo ser repetido em um número fixo ou indefinido como já falei considerando o primeiro caso fixo em que sabe-se que o jogo será repetido por suponhamos dez vezes que resultados podemos esperar? Vamos considerar a décima rodada a última rodada a última vez que o jogo será realizado. Parece plausível que cada jogador escolha uma estratégia dominante na última rodada pois jogar pela última vez é equivalente a jogar uma vez só. Então deveríamos esperar o mesmo resultado de estratégia dominante em uma jogando uma única vez com jogando pela última vez. Cooperação em jogos com repetição fixa. Se ambos os jogadores decidirem cooperar de modo que gera um resultado de benefício mútuo a ambos os jogadores considerando o incentivo da última rodada seja aplicar a estratégia dominante e oferir ganhos maiores burlando a estratégia cooperativa podemos examinar o comportamento de cada jogador por rodada com base nas expectativas sobre a possibilidade do outro burlar a cooperação. Isso daqui parece complexo mas a gente vai aplicar isso ao teorema do dilema dos prisioneiros e vocês vão ver como que é mais fácil de entender na prática. Se cada jogador burlar na última rodada porque cooperaram na nua o outro jogador poderá burlar agora explorar a boa a índole do adversário dele e se ambos tiverem esse mesmo raciocínio ambos burlarão naquela rodada e assim por diante nas demais rodadas anteriores caso não haja algo que imponha essa cooperação principalmente na última rodada ou seja vamos voltar aqui para o dilema dos prisioneiros se ambos decidirem cooperar e ambos negar o jogador pode pensar assim a gente está indo para a última para a última partida eu vou estar considerando que o B vai continuar com a cooperação com a boa índole então eu vou confessar eu vou ferrar ele e eu vou me isentar da pena e vou oferir um ganho ainda maior ferrando o B ou seja eu vou ao invés de pegar um ano de pena eu não vou pegar nada né então pau no cudo B e eu fico isento da pena na última rodada confessando quebrando o o acordo e aí o B pode pensar a mesma coisa eu também vou confessar então ambos vão acabar no equilíbrio de Nash aí o A vai ser antecipado não mas o B também vai querer fazer isso e o B mesma coisa então você vai regredindo até um ponto que eles não cooperam at all porque porque eles vão pensar que se eles cooperarem o outro vai foder eles então você tem uma cooperação que acaba sendo fragilizada ela acaba não ocorrendo esse é o grande problema da instabilidade de cartéis porque você pode pensar ah a gente vai fazer um acordo pra definir o preço que a gente vai vender determinado produto mas se eu burlar eu vou tirar a fatia de mercado do meu competidor eu vou ferrar ele e eu vou ferir um ganho maior então o cartel ele não se sustenta porque o incentivo de cada participante do cartel vai se burlar o cartel a menos que eles façam alguma coisa como um trust que é um cartel de várias empresas juntas que são mais de duas para garantir o funcionamento do cartel que eu também trato aí com o exemplo do Votorantim que ele só se sustenta por uma vantagem de custo artificial mas de maneira geral é assim que funciona o incentivo para quebrar um jogo cooperativo você tem o incentivo a ter um ganho maior quebrando a cooperação quando você tem uma cooperação em jogos que acabam num número fixo de vezes você tem um jogo que você sabe que ele tem um prazo de validade aí você quer oferir um ganho maior quebrando a cooperação na última repetição do jogo e aí as expectativas sobre a quebra de cooperação da contraparte fazem com que esses esses jogadores quebrem o acordo logo na primeira repetição do jogo não na primeira repetição mas na primeira rodada do jogo caso jogadores tenham a expectativa da possibilidade de um jogo futuro indefinidamente ou seja repetições indefinidas do jogo eles cooperam na esperança que a cooperação induza mais cooperação futura assim como haverá uma forma de influenciar o comportamento do oponente pois se ele se recusar a cooperar em uma jogada você pode se recusar a cooperar nas jogadas seguintes isso daqui a gente vai ver em seguida que é o olho por olho mas o olho por olho é um pouquinho mais esperto que isso daqui porque você pode se recusar a cooperar indefinidamente não, você já quebrou o acordo de cooperação eu não vou cooperar com você até o final não importa o que você faça a ameaça de não cooperação no futuro pode ser suficientemente forte para convencer as pessoas a jogar de forma de atingir a eficiência de parede pois ambos se preocupam com seus ganhos futuros essa repetição de jogos foi aplicada no dilema dos prisioneiros por uma série de experimentos conduzidos por Robert Axelrod envolvendo especialistas em teoria dos jogos para fornecerem suas estratégias favoritas e ele organizou essas estratégias favoritas em um torneio simulado em computador estratégia do olho por olho que eu estava falando agora há pouco aqui a lei de Italião olho por olho dentro de por dente que eu peguei da Wikipédia representava o código de Amorabi um conjunto de leis escritas na Mesopotâmia na Babilônia ao sudeste do Irã e esse código de Amorabi se descrevia pela lei de Italião que era uma lei de retaliação no ditado popular o princípio do olho por olho e dente por dente então é daí que surge essa estratégia do olho por olho a estratégia vencedora aquela com ganhos totais mais alto foi a estratégia mais simples chamada de olho por olho que funciona dessa forma na primeira rodada você coopera nas demais o que o seu oponente fizer você copia tá certo? então por que? se o seu oponente não quiser cooperar você vai punir ele é uma retaliação mas aí se ele cooperar você coopera também que aí você está incentivando o bom comportamento então ó essa estratégia funciona bem porque funciona com punição imediata e pontual a uma burla enquanto por outro lado é também uma estratégia de perdão imprimindo a cooperação a instabilidade dos cartéis e o olho por olho como discutiremos na aula seguinte o oligopólio é uma estrutura de mercado intermediária entre concorrência perfeita e monopólio de modo que este pode ser cooperativo ou não cooperativo estudaremos o oligopólio ou não cooperativo em mais detalhes na próxima aula por hora vamos aplicar os conceitos de teoria dos jogos aos oligopólios cooperativos os cartéis se cada empresa do cartel cobrar um preço alto ambas vão conseguir lucros altos tá certo? mas eles teriam que fazer a cooperação e combinar esses preços altos pra chegar num resultado de monopólio que elas iam dividir entre si esse resultado porém esta é uma situação em que ambos devem cooperar como falei pra produzir um resultado de monopólio todavia a empresa pode individualmente oferir o lucro ainda maior burlando o cartel reduzir seus preços tomando uma fatia da demanda das outras participantes do cartel que é o que eu já tinha falado antes se você burlar você vai tomar a fatia de mercado do cara vai ferrar todo mundo e aí o cartel se torna instável porque todo mundo tem esse incentivo uma solução para os cartéis garantirem a cooperação seria aplicar a estratégia do olho por olho se você tem um cartel grande através de um truste você consegue punir as empresas que quebram o cartel tá certo? mas pra você manter isso indefinidamente teria que haver uma vantagem de custo como por exemplo no banco Votorantim que eu coloquei aqui embaixo quando você tem um setor altamente regulamentado e você tem uma empresa que já domina aquele mercado como o Cimento Votorant era naquela época essa empresa ela vai ter mais poder de mercado e como ela tem um conluio com o estado ela consegue fazer essa competição de preços com todo mundo que não resolver cooperar com elas sem oferir um prejuízo muito baixo porque você tem barreiras de entrada para novos competidores então ela consegue manter esse oligopoli esse poder de mercado até da empresa mais forte como no caso do Votorant quando você não tem quando você tem barreiras artificiais agora no mercado livre você até poderia ter temporariamente uma situação dessa certo? mas ela não ia se manter indefinidamente até porque os processos produtivos mudam como dei o exemplo das locadoras mas isso se aplica em qualquer setor quando você tem uma revolução tecnológica os custos para você produzir algo assim como a qualidade dos bens de capital muda os custos que você tem para produzir algo eles são reduzidos então o custo fixo para entrar num mercado novo ele muda completamente tá certo? então para você manter os cartéis você precisa necessariamente manter indefinidamente cartéis e cartéis e monopólios você precisa necessariamente de uma intervenção do estado para garantir tanto pela força da lei falar só essa empresa vai fornecer esse determinado de serviço como por exemplo a produção de petróleo no Brasil exclusiva da Petrobras pela força da lei quanto oferir vantagens de custo criando custos e barreiras artificiais para essas empresas caso contrário você tem o que a gente chama na microeconomia moderna de mercados contestáveis em qual as barreiras de entrada elas não são tão significativas assim para impedir a ameaça de novos entrantes no mercado tá bom? e essa definição de mercados contestáveis no NMIT os caras não dão muito mais informação a respeito desses mercados são só mercados cujas barreiras de entrada não são tão significativas então é isso a estratégia do olho por olho seria aplicada para as empresas que quebrassem o cartel de modo a manter esse cartel mas isso claro inconsiderável o número de empresas para exercer pressão sobre as quebra quebra cartel seria no caso do Trust jogos sequenciais até agora estudamos jogos em que os jogadores agem em simultaneidade ou seja os dois vão escolher ao mesmo tempo que nem no dilema dos prisioneiros ninguém sabe o que o outro está fazendo os dois tomam a decisão ao mesmo tempo em muitas situações os jogadores agem de forma sequencial ou seja um primeiro vai agir e depois o outro vai reagir o primeiro vai ser o líder o outro vai ser o seguidor nesse tipo de matriz a gente só consegue entender os jogos de maneira simultânea o que o outro vai escolher a gente não sabe quem que vai tomar a decisão primeiro então na matriz de ganhos se a gente representar assim a gente não vai ter muita informação de qual vai ser a decisão por exemplo do A sabendo que o B tomou tal decisão então na matriz de ganho à esquerda representamos um jogo desse tipo na primeira jogada o A escolhe uma das duas e o B observa as jogadas de A então escolhe entre esquerda e direita mas a gente não tem como saber qual vai ser a escolha do B dada a escolha do A porque ambas aqui a gente vai determinar simultaneamente então a gente precisa representar esse jogo de uma outra forma essa forma de jogo há dois equilíbrios de Nash um superior esquerdo e um inferior direito e por que isso ocorre porque se o A jogar alto para o B indiferente então para ele tanto faz escolher entre esquerda e direita então ele vai escolher aqui esquerda porque ele é indiferente em relação ao resultado se A jogar baixo ele vai oferir um ganho de 0 se ele jogar esquerdo então é melhor para ele jogar direita se o B jogar direita para o A é melhor jogar baixo porque ele vai oferir um ganho maior do que 1 agora se o B jogar esquerda para o A vai ser melhor jogar alto porque vai oferir um ganho de 1 ao invés de um ganho de 0 então a gente tem dois equilíbrios de Nash eu diria até 3 porque o resultado desse daqui é igual então o B ele seria até indiferente aqui nesse caso tá certo então nesse caso a gente está vendo aqui que tem mais de 1 equilíbrio de Nash então isso meio que complica a vida do nosso estudo então como é um jogo sequencial isto é o primeiro jogador escolhe depois o segundo jogador escolhe é melhor a gente aplicar isso daqui numa árvore de decisões tá certo então todavia mostraremos em seguir que um deles não é realmente razoável a matriz escolhe esconde o conhecimento do jogador a respeito da jogada do outro antes do momento da jogada nesse caso mas vou te analisar esse diagrama aqui que ilustra a natureza simétrica do jogo a figura que vai mostrar a forma extensiva tá certo então é condicional o A ele vai escolher alto ou baixo e aí o B com base no conhecimento do escolho do A ele pode escolher esquerda ou direita tendo esses dois diferentes resultados tá certo como eu mostrei pra vocês anteriormente aqui se o A escolher alto a escolha do B vai ser indiferente tanto faz ele vai obter o mesmo ganho e se o A jogar baixo o B melhor ele pode fazer escolher direito tá bom então a forma de analisar o jogo é ir até o final e trabalhar de trás pra frente suponha que o A tenha escolhido já alguma das duas estratégias a gente pode estar nesse ponto ou nesse ponto se o A jogar alto como eu falei o B vai obter um ganho de 1 o A vai obter um ganho de 1 e o B vai obter um ganho de 9 independente do que o A faça e aqui se o A jogar baixo o B vai ter que escolher direita porque ele vai ganhar um ganho de 1 ao invés de um ganho de 0 tá certo mas se o B escolhesse aqui ó esquerda ele ia se ferrar mas ele ia ferrar o A junto isso é importante presta atenção que vocês vão ver porque depois se o A escolher baixo terá um ganho de 2 então a melhor opção do A escolher baixo fazendo que a melhor escolha de B seja direita oferindo esse resultado aqui de equilíbrio de 2 a estratégia alto e esquerda não são equilíbrio razoável nesse jogo sequencial tá certo porque o A vai oferir um ganho menor então a gente descobre na verdade que o equilíbrio vai estar aqui o equilíbrio de Nash vai estar aqui tá certo mas pro B ia ser melhor que ele estivesse aqui porque independente do que o B ia fazer ele ia oferir um ganho de 9 pro B ia ser do caralho mas pro A ele ia ganhar um ganho de 1 em vez de um ganho de 2 tá certo só que isso supondo que o B vai tomar a melhor decisão de escolher direita agora e se o B ameaçar escolher esquerda aí o A tá ferrado vamos ver como isso vai dar vamos lá se A escolher esse A 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 B poderia escolher esquerda mas seria tolo de A escolher alto porque ele poderia ter um ganho maior aqui embaixo já B lamenta receber o ganho de 1 ao invés de ganho de 9 esse daqui ao invés desse 9 B poderia ameaçar jogar esquerda ou seja zerar o ganho dos dois se o A jogasse baixo para induzi-lo a jogar alto e ter um ganho maior mas seria tolo de cumprir a ameaça e receber 0 entendeu porque o que eu falei pra vocês ele ia ter uma perda então se o B convencer o A de que ele vai jogar esquerda se comprometer a jogar esquerda o A vai ficar com medo e aí o B vai ganhar um ganho de 9 é uma possível solução aí aqui o exemplo que o Varian deu seria se ele contratasse um advogado ou alguém pra terceirizar a ação dele pra comprometer que ele ia jogar jogar baixo jogar a esquerda caso o A jogasse baixo certo comprometendo a se ferrar pra ferrar o A também então se a escolha fosse terceirizada o A ia pensar não mas peraí o B se comprometeu mesmo que ele sofra uma perda em termos de ele poderia ganhar um mais ele ganhou zero jogo com barreiras de entrada coloquei aqui uma fotinho de um campo de força no videogame mas quando a gente analisa o Oligopoli a gente fala de barreiras de entrada que caracterizam esses mercados de concorrência imperfeita no modelo neoclássico as barreiras de entrada elas como existem empresas já estabelecidas no mercado a gente tem um jogo sequencial tá certo então essa forma que a gente viu aqui dessa árvore de decisão a gente vai estar utilizando nos jogos com barreiras de entrada quando analisarmos Oligopolis uma das características são barreiras de entrada considerando fixo o número de empresas no setor em muitas situações a entrada é possível mas já estabelecida na indústria possui uma posição de vantagem na tomada de decisões que pode ser utilizada para manter novas entrantes fora supondo que o monopolista enfrenta a entrada de outra empresa no seu setor a empresa entrente decide entrar ou não no mercado já estabelecida essas são as duas decisões possíveis e a já estabelecida decide se irá ou não cortar seus preços em resposta vejamos a árvore de decisões se a empresa decidir entrar seu ganho dependerá do que a empresa já estabelecida vai fazer aqui ó entra fica fora se ela ficar fora não vai mudar nada né luta e não luta o ganho vai ser o mesmo agora se ela entrar no mercado ele vai poder abaixar o preço ou não se ele abaixar o preço ele vai ganhar um ganho de dois e a nova empresa zero e se ele não fizer nada a nova empresa vai ter um ganho de dois e ela de um tá certo? hum vai ambas terminando com zero mas aqui tá terminando com dois isso daí eu peguei do livro mano eu acho que tava errado no livro mas enfim se não lutar supomos que ela obterá um ganho de um e a entrante de dois esse daqui né como é figura lá esse jogo é indente com o anterior como vimos o ganho de equilíbrio é para a entrante potencial entrar enquanto para a estabelecida não lutar então esse daqui seria o equilíbrio de Nash assim como a ameaça de lutar ser análoga a ameaça do bem em relação a A que a gente viu aqui né é a mesma coisa é a mesma matriz de ganho é que na verdade o que aconteceu aqui eles mudaram para dois só que aqui era zero zero então aqui ambas terminariam com zero se fosse exatamente esse resultado aqui agora eu entendi a origem do erro na grafia aqui do desse dessa figura e aqui tem um resuminho né um jogo pode ser descrito pela indicação dos ganhos que cada um dos jogadores ganho de cada um dos jogadores para a configuração de escolhas estratégicas que ele faz um equilíbrio de estratégia dominante é um conjunto de escolhas para quais cada escolha do jogador é ótima independente do que o outro faz o ótimo de pareto é impossível melhorar a situação de um sentir piorar do outro o equilíbrio de Nash são as escolhas as melhores escolhas dadas os ótimos dos demais jogadores o dilema do prisioneiro é o exemplo que a gente deu é um tipo de jogo no qual o ótimo de pareto é diferente do equilíbrio de Nash e se o dilema for repetido indefinidamente será possível atingir o ótimo de pareto pela jogada racional como por exemplo a estratégia do olho por olho em um jogo sequencial o padrão de tempo das escolhas é importante nesses jogos pode ser frequentemente fantagioso encontrar uma forma de se comprometer de antemão com um determinado alimento de jogo como eu dei o exemplo do Trust e do Advogado que foi o exemplo louco que o Vale andou beleza? e aqui fazendo uma velha referência a diversos jogos principalmente jogos de corrida que é o Checkpoint agora a gente terminou essa aula atingimos o Checkpoint do nosso curso de economia e a gente vai continuar vai dar um load game no próximo capítulo que vai ser Oligopólios espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar aquele like se inscrever no canal e toda aquela firula ativar o sininho das notificações um bom ano a todos meus amigos eu estou gravando esse vídeo em 2020 ainda mas vai lançar em 2021 e eu ainda vou ter que fazer com umas edições que teve uma hora que eu buguei aqui mas enfim espero que vocês tenham gostado nos vemos na próxima e fui